Jorge Henrique, você vê mais à esquerda do seu vídeo. Repare ali, o Guilherme, número 19, é direito aqui. Também é um jogador que pega forte na bola. Pode sair uma jogadinha ali, uma bola rolada pra ele. Autorizada a cobrança. É o que acontece. Lá vem o Guilherme, a batida, golaço! Gol do Corinthians! Eu avisei. O homem pega forte na bola. Guilherme! Na bola rolada pelo Douglas. Olha só. Pra tirar da frente da barreira, ele solta uma pancada. Bola ainda pega no travessão, cai dentro do gol. Guilherme! O Corinthians está de novo na frente. 2 a 1. Parece que houve nano, foi muito rápido. Fiquei com a impressão de um desespero.